A bordo do cargueiro Amazonas da Força Aérea Brasileira, a comitiva saiu de boa vista rumo a Pacaraima. A rotina da cidade mudou há cerca de dois anos com o aumento da migração de venezuelanos. Pacaraima é a principal fronteira com a Venezuela. Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos entram no Brasil pela cidade. Ao chegar em Pacaraima, os ministros conheceram um posto de triagem inaugurado em junho do ano passado. Logo na entrada, os imigrantes são imunizados contra doenças como febre amarela e sarampo. Quando você tem entrada em bloco de pessoas, como ocorreu aqui no caso de Roraima, as pessoas que vêm de fora com a doença rapidamente transmitem essas doenças infecciosas. Então o motivo de nós virmos aqui, primeiro é para ver como está sendo feita essa abordagem. Depois é criar um grande cinturão aqui em Roraima de grande imunização da nossa população e daqueles que vêm. Porque com isso não deixa haver uma multiplicidade. Se acontecer um caso, pontualmente ele é detectado e faz seu isolamento. Os ministros conheceram também o posto para identificação, onde os venezuelanos tiram os primeiros documentos. E a central de atendimento da Polícia Federal, onde dão entrada no pedido de refúgio ou de residência permanente. Há ainda acesso à assistência social e encaminhamento para abrigos. O ministro da Controladoria Geral da União falou que é preciso manter um controle rígido das verbas para que operações como essas possam prosseguir e que o Exército tem mantido uma boa gestão dos recursos. O Exército vem fazendo um grande trabalho. O Ministério da Defesa vem controlando bem esses recursos, eles vêm aplicando. Estão com uma gestão muito boa. A gente veio mais para conhecer e também para realizar um trabalho no governo do Estado. Nós temos um outro viés, que não é relativo à operação acolhida, e sim de um repasse de recursos do governo federal para o apoio ao Estado de Roraima. E nós viemos aqui verificar como está a aplicação desse recurso. E também tentar traçar um termo de cooperação com o governo do Estado, para a gente dar um auxílio na análise das contas públicas, para a gente conseguir sanear essas contas e permitir ao governo do Estado ter uma governabilidade melhor. Os ministros encerraram a visita com uma ideia mais clara sobre o trabalho desenvolvido pela Operação Acolhida e a realidade dos venezuelanos que buscam abrigo no Brasil. O governo federal quer agora aproveitar os dados colhidos para elaborar políticas públicas para acolhimento dos venezuelanos e apoio para os moradores de Roraima, que sofrem com fluxo migratório. No primeiro dia de viagem, os ministros visitaram abrigos em Boa Vista e conversaram com representantes do governo local e também com quem atua na recepção dos venezuelanos. Em entrevista na capital, o ministro Fernando Azevedo descartou fechar a fronteira e confirmou a continuidade da operação acolhida. A visão nossa aqui é verificar a operação que está em andamento desde 2018, vai continuar. A gente não pode interromper isso, não pode. Isso aí não seria uma coisa humanitária. O ministro da Educação, Ricardo Pélez, disse que a prioridade é atender as crianças. Nós temos uma secretaria que cuida da alfabetização. Então, acionarei o responsável por essa secretaria para que desenvolva junto a essas professoras um trabalho sobre métodos novos de alfabetização. Encontrei uma criancinha com deficiência auditiva e nós poderíamos dar uma ajuda nesse sentido. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou sobre a continuidade da interiorização dos venezuelanos. O nosso plano agora é ampliar isso, oferecer algumas vantagens a outros municípios, estados, para que eles possam acolher um número maior e, com isso, diminuir a demanda aqui da própria estrutura pública de Roraima e de Boa Vista.